Um mangaka que te leva a passeios pela vida como ninguém. Uma editora relativamente nova no mercado de mangás, no mercado de tubarões de mangás. Seu primeiro lançamento em um formato diferente e nunca visto antes. Guardiões do Louvre, vale a pena? Se liga que eu vou te falar agora. Ah, que cheiro bom de revista nova. Fala galera, eu sou o André Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Vale ou não vale a pena? Os Guardiões do Louvre, lançamento novinho em folha da editora Pipoca e Nanquim. Um formato diferente do que estamos acostumados, que vai surpreender muita gente na hora que pegar e ver o tamanho desse mangá. A editora Pipoca e Nanquim entrou de cabeça aí no mundo dos mangás em um momento oportuno. Escolheu uma obra que por si só já é um grande acerto aí pro nosso mercado. Guardiões do Louvre, de Jiro Taniguchi, o poeta dos mangás. Eu fiz um vídeo com cinco obras deles, vou deixar aqui no card se você quiser conhecer um pouquinho mais das obras dele. Então confere, depois volto aqui pra ver esse vídeo. E a escolha desse título já deixa claro o público que a editora avisa, o adulto. Em um tempo onde cenas de qualidade são pedidos por muita gente, esse anúncio veio como um oásis em um deserto. Aliás, o Pipoca e Nanquim possuem um canal bem legal no YouTube. Pra quem quiser conhecer, vou deixar o link aqui na descrição. Se inscreve lá no canal deles com muitas novidades. Vale a pena, vai lá conhecer o canal deles. Então eu começo dizendo que a nossa versão nacional se baseia na primeira versão francesa com todas as páginas coloridas. Esse com certeza vai ser um diferencial na sua leitura. Esse mangá em preto e branco não te passa 50% do que ele realmente é. E o nível de detalhe proporcionado pela dimensão desse mangá é bem interessante. O volume possui 136 páginas, todas elas coloridas. Em um formato de 23 por 30 centímetros. Com miolo de papel colchê, 150 gramas e capa dura. Tudo isso é um preço de R$ 59,90. Mas deixo um link aqui pra você, Manga Lático, comprar esse mangá com pequeno desconto. Então aproveite. Esse formato é muito parecido com os adotados por graphic novels. Foi com toda certeza um acerto na mosca e feito pela editora. Um modelo inédito aqui para o Brasil. Principalmente para o mangá. Que manteve sim o sentido de leitura oriental. E ao manusear ele parece que você está com um grande artbook. De mais alta qualidade em mãos. Com uma diferença. E essa diferença é Jiro Taniguchi. E quanto a um artbook, você tem imagens lindas para apreciação. Porém sem apelo algum a que temos vida sendo criada em cada página. E Jiro Taniguchi nos convida a conhecer o Museu do Louvre de uma maneira inesquecível. Depois de uma excursão pela Europa. Um artista japonês faz uma parada em Paris. Sozinho, completamente sozinho. Com a intenção de visitar os museus da cidade. Mas ele acaba de cama em seu hotel devido a uma febre alta. E ele enfrenta o sofrimento da solidão absoluta em uma terra estrangeira. Privada de qualquer recurso. Quando a febre abaixa um pouco, ele inicia seus passeios. E logo se perde nos monumentais salões do Louvre. Lá descobre muitas facetas do mundo das artes. E uma jornada que oscila entre alucinações febris. E realidade, ele se vê conversando com pintores famosos de diversos períodos da história. Sempre guiado pelos Guardiões do Louvre. Olha só a diferença de tamanho de um mangá da LPF com esse, dos Guardiões do Louvre. Dá uma olhada. Dá quase dois, né? Se colocar aqui dá quatro, né? Muito interessante. E páginas coloridas elevam bastante o nível da leitura em pelo menos dez vezes. Apreciar a reprodução das obras originais de pintores e escultores famosos com seus tons aquarelados de cor. Faz com que você vire as páginas com tanto cuidado que parece que você está manuseando uma pintura original de época. Sem batalhas, sem apelação, sem plot twists. Um passeio pelo Louvre com uma história simples e envolvente. Assim como as outras obras desse autor. Pode não ser um mangá para todo mundo, você precisa estar preparado para uma obra que é parada. Em que praticamente nada acontece. Sendo que esse nada que é a mágica, que é a maravilha dessa história. Especialmente indicado para quem quer uma experimentação de uma leitura fora do tradicional. Deixe sua área de conforto, saia da bolha e vá ler Guardiões do Louvre. Quem já compra aquelas graphic novels vai se sentir em casa pegando esse mangá para ler. Quem nunca pegou vai se surpreender com o tamanho, mas a qualidade do papel, as cores elevam muito o nível desse mangá. Com certeza um acerto em cheio, uma edição de luxo caprichada feita pela editora Pipoca e Nankin. Então eu queria agradecer pela editora por essa oportunidade de mandar um mangá, de fazer uma análise. Confesso que realmente me surpreendeu o nível de qualidade apresentado nesse mangá. Com certeza é uma coisa que vale a pena você ter na sua prateleira. Esses novos formatos adotados tem me agradado bastante. É como eu disse, tem que sair da bolha, tem que sair da zona de conforto, trazer novidades, trazer coisas novas. E esses formatos com certeza entrarão na minha série de acertos do mercado nacional de mangás. E é isso aí galera, quem já leu Os Guardiões do Louvre, deixe nos comentários para o pessoal saber o que vai encontrar lá dentro do museu, pelo passeio, pelas obras. Muito interessante, então quero saber a sua opinião se já leu, se não leu, vai ler, volta aqui para me falar o que achou desse mangá incrível. Não se esquece de se inscrever lá no canal do Pipoca e Nankin. E mais uma vez agradeço a eles e agradeço a vocês por assistirem esse vídeo. Então fiquem ligados, valeu mais uma vez, até a próxima e fui. Tchau, tchau.